Salsa Livre Salsa Livre Nidades do Peacolo Catria E que ainda lhe chama o Pachaco Aida Bucata Que lhe chama a lei de Guacuacu Aida Bucata Bucata Pumbi Bachaco Aida Bucata Que lhe chama o Pachaco Aida Bucata Livra não se pôr o mar Aida Bucata Que lhe chama o Pachaco Aida Bucata Aida Bucata Viva Chaco Aida Bucata Livra não se pôr o mar Aida Bucata Aida Bucata Que lhe chama a lei de Guacuacu Aida Bucata 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 Música Música